Entre os bairros, é descoberto talentos. Os treinos aqui estão sérios, bom, graças a Deus. Eu sou uma grande jogadora, eu me esforço, eu tenho aqui todos os dias. Nesta perspectiva, o Inter Clube de Angola colocou à disposição várias quadras. Olha, trabalhei aqui nesse bairro é gratificante e ao mesmo tempo preocupante. Eu tenho perdido, né? Se for a ver, a fé de antigamente, a fé de hoje, eu me bem bastante, isso é de agradecer. O Gabinete de Comunicação e Imprensa deslocou o CETEU-Catintó para confirmar em loco os trabalhos desenvolvidos nas comunidades. Durante a visita efetuada, as atletas avançaram que a iniciativa é louvável, visto que antes praticavam outras ações não muito boas e hoje olham neste gesto a oportunidade de servir melhor à sociedade através do desporto. Antigamente, eu ficava na rua, vai me desamigas até tarde. Eu gostava de lutar, estava bastante bem no de lutar, gostava de confusão. Agora eu faço o treino em casa, porque eu sou daqui cansada, isso ajuda bastante. Eu faço o treino em casa, venho bastante em meio de amizades. E como seja, agora, eu estava, mudou muitas coisas. Eu gostava bastante. Graças a Deus, está sendo muito bom. Eu gosto muito de treinar, é o meu foco. Porque um índice de proteção é demais, então nós pegamos as meninas, ocupamos na modalidade que é um handball. Então tem sido gratificante trabalhar com este grupo todo. Para o técnico principal de escalão de formação, Abel de Afonso Santambongo, trabalhar no núcleo de formação do CETEU-Catintó é prazeroso, porque além de formar atletas em função do histórico negativo do bairro, forma-se também mulheres para a sociedade através do desporto. Não só o desporto que nós ensinamos, não só a teoria e a prática, também ensinamos a ser mulher na sociedade, como ela deve se apresentar e como deve estar. Nós passamos a dar as boas maneiras nas nossas meninas. A visão da emancipação do desporto na comunidade é uma iniciativa do Instituto de Angola, no âmbito da sua responsabilidade social, cujo objetivo parte não só da prática do desporto, como também formar e capacitar jovens para a sociedade através do desporto. O que é que vocês aprendem aqui? Só do desporto ou outras coisas mais? Eu gosto muito de treinar aqui, porque eu aprendo mais coisas novas. É muito bom. Falando do desporto, nós também temos tudo aulas práticas, mas sobre a andar de bola. Eu até mesmo sei que quem sai a ganhar não é só o Interclobe. Eu também saio a ganhar como uma mulher formada para a sociedade, como uma pessoa íntegra e correta, sem estar no mundo das drogas e prostituição. Vem até aqui. Para o desporto, nós ensinamos quase tudo, porque nós somos pais dessas meninas. É coisas que elas tragam de casa para cá, que muitas das vezes nós temos que fazer, nós temos que ser pais, irmão, treinador ao mesmo tempo. O núcleo de formação do Catintom acolhe os escalões bambis, iniciais e juvenis. Existe há mais de dois anos. Até agora conta com dois troféus conquistados em dois anos consecutivos e quatro taças amadoras. Ali vai o recado dos nossos encarregados, que tragam os vossos filhos para cá, serão bem tratados. E nós estamos aqui de braços abertos para receber. Gostaria de agradecer bastante ao clube, interclube, por isso, por ter me dado uma nova oportunidade. Porque todos os dias eu digo para mim, que eu não posso intercube montar uma quadra cá no Catintom. Eu não sei o que seria do mim, agora talvez eu já teria um filho, ou já teria agora tatuagens, piscinhos espalhados na cara. Mas graças a Deus, muito obrigada, o intercube montou aqui uma quadra. Tendo esse bairro, é tudo o que esse bairro é mal falado. Por causa das certas pessoas, e também por causa da validade, mas graças a Deus, eu estou vendo que a validade aqui está acabada. Talvez por causa da quadra que a gente se movimentou aqui, mas está muito bom mesmo. Aqui nascem vários talentos. Uma iniciativa do Intercube da Angola que visa massificar o esporte nas comunidades. Este é o ponto bruto da nação assumida. Força, força, força! Atleta! Atleta! Jovem e o margem do jogo! Vai no fete, ou nós já é a mulher!